A notícia pegou muita gente de surpresa, inclusive a própria deputada Michele Mello. O anúncio da troca do líder do governo na Assembleia Legislativa surgiu a partir de especulações, mas logo foi confirmado pela Secretaria de Governo. O comunicado oficial da decisão deve ser enviado ainda nesta segunda-feira à mesa diretora da ALEAC. Alguns comportamentos e atitudes da deputada Michele Mello na última semana teriam sido o estopim para a destituição da parlamentar como líder do governo aqui na Assembleia Legislativa. Nas últimas sessões, a parlamentar teceu duras críticas ao governo. A deputada, por exemplo, cobrou assistência do Estado às famílias que foram retiradas da invasão terra prometida e também abordou a reativação de alguns espaços públicos culturais, como a Biblioteca da Floresta e o Teatrão. Mas comparecer ao evento do partido MDB, que apresentou a militância Marcos Alexandre, apontado como pré-candidato à Prefeitura da capital, teria sido a gota d'água. O conflito ocorre porque o governo de Gladson Cameli tem como nome para concorrer à Prefeitura de Rio Branco o atual secretário de governo, Alisson Bistene. Resultado? O deputado estadual Manuel Moraes, do Partido Progressista, assume a liderança do governo na casa.